Opa! Salve, salve, sejam todos bem-vindos, está começando mais um Meu, Seu, Nosso Manos e Minas! E aqui a minha esquerda, comigo no contra-ataque, nos toca-discos, instrumentalizando as palavras que eu digo, nosso campeão das picapes, DJ Eric J! Diretamente da TV Cultura, para todo o Brasil e para o mundo, por que não? Se liga nas nossas atrações de hoje, Manos e Minas! Nosso projeto, ele surgiu há três anos e meio, a gente sempre pegou coisa na rua e reaproveitou de alguma maneira, seja para fazer um santuário ou para reformar um móvel. O objetivo, eu acho que, principal, é reaproveitar esse material, esse resíduo, de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida. O meu pai sempre me deu o incentivo de estar desenhando, né? Porque eu admirava o que ele fazia antes. E aí, automaticamente, aquilo foi me interessando, né? A forma que ele desenhava, ele sempre pegava no meu pé, né? Sempre falava, ó, um dia eu quero ver você vivendo do desenho. E hoje está acontecendo isso. É, o Manos e Minas de hoje pegando o fogo. Eric J, você está ligado quem é o nosso convidado musical, né? Mas está ligado como é que ele começou no rap? Ele começou no rap como ele está hoje em dia, fazendo beatbox, mas ele foi um dos primeiros no rap nacional a desenvolver a técnica do beatbox e desenvolvia também a técnica juntando elementos do samba e do baião. Fez parte do grupo Záfrica Brasil e participou aí com grandes nomes do rap nacional, além da MPB e artistas internacionais. Hoje em dia, além da carreira solo, ele é um dos integrantes da banda do Dr. Marcelo D2. É isso aí, Manos e Minas. Com muito orgulho que eu chamo ao nosso palco pra arrepiar da cabeça até o cox, com vocês, Fernandinho Beatbox. Faz barulho! Uou! De casa até em casa, eu trago velocidade, onde a bondade se mistura com a maldade. Por onde eu passo, eu vejo a luxúria estampada em cada semblante. Conceito de consumir a dor distante, nesse caminho eu vi vários caí. Pelo capitalismo, eu vi vários iludir. E se afundaram sem saber como iria agir. O que cê faz, cê paga e não adianta fugir, não. Cada rua, cada travessa, pessoas andam com pressa, senhores pedem-lhes mal. Outros já vão ver suas pressas, sirene sempre alerta, desperta. Segurança, insegurança de quem deve pra ela. Animais domesticados são tratados como gente. Tem gente que é jogado por aí, como é de gente. Espinho fora de um amor, esse é o último que toca a diária. Andarinho, caminhando pela cidade, observando tudo o que acontece, tudo o que acontece. Eu sei que todas as coisas do mundo cabem no olhar. De quem mantém a emoção pro coração não se calar. E se agarra na marra, no fio de atenção. Entre um olhar e outro, entre o sorriso ou não. Como um passageiro nesse vazio gigante da prajulinha intervistir. Ser número habitante, isso grita. Mano, mesmo que esteja calado, dormir na rua hoje em dia, mesmo que o dedo seja encerrado. Olha de um lado pro outro, tenta existir. Se adequar ou mudar, só pra poder servir. Os padrões de hoje da sociedade, porque amanhã já mudou, é pura oportunidade. Muita roubagem que confunde o distraído movimento. Nem sempre é progresso, esse é o perigo imbanido. Fica sempre o irmão que não passa nesse furado dos olhos de qualidade. Que hoje o imóvel é massa, que macho é desatento pro mundinho do ter. Adoro que a senhor me agradece, maior é de cê-dê. Quer ver, dá pra trabalho escolher. Camine sempre, desiste feito, não sei corra, não sei que desmerecer. Andarinho, caminhando, pela cidade abri servando tudo. O que acontece, o que acontece, o que acontece, ao redor. Andarinho, caminhando, pela cidade abri servando tudo. O que acontece, o que acontece, ao redor. Atenada, sigo pelo asfalto, vendo sucesso e fracasso. Em cada lugar, uma ação. Palme e sol, poder do cifrão. Olhares de lá, como a grana que fala mais. Pelas ruas, pontas de cruzão. Buzinas de surtos ecoam. Ideias vão e vendem sempre alguém. Por isso, atenção dobrada. Muitos têm presença no regresso. Progresso de montadas. Nos comprando a verdade, pra arrastar suas paixadas. Liberdade já algemada. Num instante, uma sorte é lançada. A cobrança pelo material. Por ele tem quem faz guerra. Se esquecendo da paz. A cada passo, um novo momento. Então, então. Vem comigo assim. Andarinho, caminhando pela cidade, observando tudo. O que acontece, o que acontece, ao redor. Andarinho, caminhando pela cidade, observando tudo. O que acontece, ao redor. Barulho, Manos e Minas. Manos e Minas, Fernandinho Beatbox. Chega aí, Fernandinho. Vamos sentar aqui no balcão do DJ LKJ. Aqui, pra trocar uma ideia. Beleza pura, meu parceiro. Primeza total. Muito obrigado, primeiramente. Olha só. Como é que começou essa história do Beatbox? Você já curtiu um rap e começou fazendo Beatbox? Ou você começou fazendo Beatbox e depois conheceu o rap? Conta pra rapaziada aí. A ideia começou através de um filme de gangues de break de Nova York, né? Pessoal do Bronx ali, dançando, fazendo Beatbox, batendo na lata, como mais ou menos na São Bento. E eu me identifiquei com essa parada e comecei a fazer na escola, mas ainda não conhecia o rap. Meu negócio era só fazer aqueles barulhos com a boca, enfim. Aí mais tarde, acredito que em 90, 91, por aí, eu comecei a fazer algumas, o que a gente chama de... Essas pocket show, né? Não, a danceteria ali na Henrique Schalmer, que é o Enigma Dance Club. Lá eu conheci o Gaspar e ele falou que o sonho dele era montar um grupo de rap. Na época eram Anjos da Noite, depois se transformou o Záfrica Brasil, que já tocou aqui. É um grupo muito respeitado aí. Você conheceu ele lá, mas vocês eram mais ou menos da mesma área, né? Mesma área ali, a Maria Sampaio, o Campo Limpo. E o Záfrica tinha esse tema de defender o beatbox como mais um elemento da cultura hip-hop, né? E graças a Deus deu certo, vem dando certo nessa parada aí. O lance de reviver, vamos dizer assim, o beatbox. Porque o beatbox, na verdade, há quem disse que começou nos anos 60 com o trompetista lá, o Zig Lesp. Mas como eram muito poucas as pessoas que faziam naquela época, é uma coisa que ficou uma prática, ficou meio esquecida. Mas estamos aí pra revivê-lo. Hoje tem aí a comunidade, a Beatbox Brasil, que é a comunidade que mais cresce nesse segmento aí. Um abraço a todos aí, a rapaziada do Beatbox Brasil. Nos Facebook da vida aí. Você sabe que 93 foi mais ou menos a época que eu fiz meu primeiro rap, eu fiz o improviso, sem saber que aquela parada era freestyle. Então foi mais ou menos o que aconteceu com você, né? Você fez os seus primeiros beatbox ali, com relação ao lance do filme, mas depois que você veio saber que isso era um elemento da cultura hip-hop. Exatamente. Na verdade, eu ouvi saber que o nome era beatbox dentro de um ônibus. É mesmo? É, eu tava vindo de um salão, né? E o cara falou, faz um beatbox, eu achei que ele tava tirando barato, achei que era uma luta, alguma coisa assim. Não, beatbox é o nome dado, essa arte que você faz com a boca. Eu fui pesquisar e realmente era isso mesmo. Os caras estavam vivendo o jogo do Corinthians. E aí, o que que te despertou a desenvolver essa habilidade, essa técnica? E te trouxe hoje a ser o número um do Brasil ainda? Não, eu costumo dizer que ainda tô engatinhando praquilo que eu amejo pra minha vida. Mas o lance do beatbox, hoje, graças a Deus, eu venho me se destacando, porque geralmente o cara que faz o beatbox, que a gente chama de sopro, que é o basicão, que é o... Eu não, eu me preocupo muito com cada timbre, tem que respeitar cada timbre, delay, sabe, o reverb. Então, acho que hoje, graças a Deus, eu venho ganhando esse destaque justamente por isso aí. É a procura da perfeição da batida. Quer dizer, então, que... Além do... Assim como tem o freestyle da rima rica, que foge do ar e do an, tem também o beatbox da batida rica, é isso? Exatamente, mas é isso, é pra... É uma coisa mágica, né? As pessoas, mesmo ouvindo que é um beatbox, você fecha os olhos, você... Pô, vim tocar uma... Recentemente ali na Vila Madalena, uma senhora, ela sai do lugar dela, veio pertinho de mim assim, e não... Ela ficava olhando assim, eu falei, essa mulher deve ter algum problema, mas ela não acredita que isso é som de boca, entendeu? É transformar o possível em impressionante, né? É o homem fazendo o que a máquina faz. Falando em procura da batida, além de participar aí da banda do D2, Fernandinho Beatbox tá lançando agora seu primeiro álbum solo, Caminho Estreito, certo? Fernandinho Beatbox e convidados. O que que fez você partir pra esse projeto aqui? E você acha que demorou muito tempo pra fazer o disco solo, ou você acha que veio no momento certo? Já faz um tempo que eu encontro você e você fala, não, eu tô preparando esse disco. Ele demorou, ele demorou um pouco, né? Acredito que ele saiu no tempo de Deus, a gente respeita muito isso, né? Saiu no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Mas quando se trata do rap, infelizmente, não tem aquela verba, aquela grana, então são poucas as pessoas que ainda acreditam, são poucas as pessoas que ainda apostam no rap, então a gente tem que correr com as nossas próprias pernas aí. Mas sai um trabalho muito bacana aí, participações aí de Seu Jorge, Tita Lima, Renan Saman, sabe? Renan Saman, além de produzir também, ele canta em vários sons aí. Olha só, agora eu queria mostrar aqui esse pôster aqui, ó. É. Eu não li aqui, eu não li ainda a ficha técnica, mas vou mandar um alô pro pessoal da computação gráfica lá, o Photoshop. É lógico, tem um Photoshop, né? Olha, Fernandinho Beatbox, hein? Puro luxo. Tô bonito, tô bonito.